Como devem imaginar, é difícil escolher um único momento nestes 9 anos. Vou começar por um feito, digamos, individual. Não é muito o meu feitio falar de prestações individuais, mas posso falar do primeiro jogo das finais contra o Futebol Clube Porto no Dragão Caixa, de 2016 a 2017, em que é um jogo que eu recordo com muita satisfação. Estive particularmente bem nesse jogo. Outro momento, se calhar, não sei qual é que é de escolher entre estes dois, mas um momento é o meu primeiro título de campeão nacional no Sporting de Boa e Benfica. Foi o campeonato que ganhámos no último jogo da final contra o Futebol Clube Porto. Ser campeão no Dragão Caixa, num ambiente que não nos é favorável. Foi um momento muito bom para mim. Outro momento que eu guardo com particular satisfação e carinho foi a vitória sobre o Porto em 2016 a 2017, nas finais, por 3 a 0, em que no último jogo conseguimos uma prestação incrível, com a ajuda do todo o clube e com um pavilhão a arrebentar pelas costuras, em que ganhámos ao Porto por 87-57, numa final inesquecível. Estes são os meus momentos. Espero que tenham gostado de relembrá-los, tanto como eu, e já sabem, saudações benfiquistas e fiquem em casa. E aí E aí E aí E aí